Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que a graça, a unção, o favor do Senhor seja derramada abundantemente sobre a tua vida. Que você tenha um dia incrível, abençoadíssimo, que você tenha um fim de semana poderosíssimo. Lembrando que nós já vamos para o nosso quinto jejum, quinto jejum dos projetos de conquistas. Quer dizer, estamos caminhando aí para a reta final e o plantio que nós estamos fazendo agora é um plantio que vai trazer colheitas poderosíssimas para 2023. Vamos lá, provérbios 4, 23, é um provérbio poderoso demais e Deus fala conosco continuamente. Esse é um alerta que deveria, todos os dias, tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Quais os pensamentos que estão fluindo aí? Será que os pensamentos que estão aí nos fariam ter autoridade e nós poderíamos falar como Paulo? Diz assim, ó, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Será que poderíamos falar dessa forma, fazer esse convite às pessoas? Me imite? Porque é exatamente como eu tenho imitado a Cristo. O mundo está cheio de discursos furados. Quantas pessoas dizem assim, ah, eu não me arrependo de nada que eu fiz, não me arrependo das minhas escolhas, não me arrependo. O que é uma tolice? Uma grande tolice. Por quê? A palavra nos diz que sem arrependimento não há mudança. É justamente por não se arrepender que muitas pessoas continuam cometendo os mesmos erros. Tem pessoas que nunca se arrependeram, tiveram remortes, choraram, fizeram tudo, aquele estardalhaço, ah, mas nunca mudou porque nunca se arrependeu. E aí que está o problema. Um crente tem que produzir, tem que ter frutos de boas obras em suas mãos. Use, use sua vida para algo maior, use sua boca, use suas redes sociais para produzir conteúdos que vão edificar a vida de outras pessoas. Nós precisamos nos lembrar que ser ignorante é uma escolha. Quando a Bíblia fala no livro de Oséias que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, é uma escolha. Quando uma pessoa despreza o conhecimento, e lá está escrito que desprezaram, não é porque não recebeu, mas porque desprezou. Então, ela se torna ignorante por opção. Tem muitas pessoas ignorantes por opção. Muitas são as pessoas que estão na ignorância por opção. Nós precisamos, temos que nos livrar da antiga natureza dos ensinamentos, né, através dos ensinamentos da palavra. É assim que a gente nos livra daquela forma de pensar errada. Se nós precisamos de um exemplo poderoso, de um modelo, de uma inspiração, essa inspiração é Cristo. Por isso que Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós recebemos a mente de Cristo. Somos orientados pela palavra de Deus seguir o seu exemplo, os seus passos. Então, quantos de nós poderíamos dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por isso, cuidado com seus pensamentos, porque sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Os resultados virão de acordo com os pensamentos. Pensa errado, fala errado, vai agir errado. Cuidado quais os pensamentos que estão passando aí, hoje, de bem ou de mal. Que Deus te abençoe. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.